E tirar um pouco esse fetiche de livrarias físicas, que muitos autores chegam até mim, acredito que chegam até a Laura, fazendo sempre a mesma pergunta, mas eu quero ver meu livro na livraria tal, de tal shopping, não sei o que. Esse universo, ele já era um universo muito difícil de acontecer pela dinâmica de uma livraria, pela dinâmica do mercado. Desde agora, dessa mudança completa que está acontecendo desde março com a pandemia, o mundo que vai sair daí é diferente do mundo que a gente conhecia antigamente. O mundo que vai sair daqui é um mundo muito mais digital, as pessoas vão sair menos, vão comprar mais online, quem tinha resistência com isso vai acabar quebrando essa resistência, muito mais gente vai se acostumar com o meio online. Mas eu discordo que não haverá livrarias, eu acho que haverá sim, eu acho que haverá livrarias, talvez elas venham a funcionar de um modo diferente. Talvez, mas por enquanto a gente não sabe ainda. Então é sábio que autores digitais planejam uma forma de existirem sem considerar, no momento, terem presença física nas livrarias. Depois a gente vê. Eu entendo o seu ponto de vista, Laura, mas a gente sabe que, sem Saraiva e sem Cultura, num futuro possível e talvez provável, a dificuldade vai ser maior ainda para um autor independente fazer uma larga escala pelo Brasil. Larga escala, sim, mas eu boto fé nas livrarias independentes, eu boto fé no livro, eu acredito no livro. As livrarias pequenas. Tem crise, sai, crise e volta. Eu acho isso. Mas vamos ver. Um outro ponto interessante, falando nisso, inclusive pegando a carona, não é o que você está falando, já com esse enfraquecimento das duas grandes, começou a pipocar várias pequenas livrarias, que é uma coisa que existia lá há 20 anos atrás. Antigamente, o Brasil era cheio de livrarias, pequenininhas e tal. E elas foram engolidas pela Saraiva e pela cultura. Pela cultura, pela La Selva, pela então Siciliano, que ainda existia, etc. Isso, tem Siciliano. Nossa, nem lembrava mais do Siciliano. Então, Siciliano ainda. Então, o que acontece? Eles, sumindo do mercado, abrem novas oportunidades para os pequenos voltarem. Se você vai em outros países, por exemplo, Uruguai, Argentina, enfim, daqui perto, se você vai, você vê que tem uma pequena livraria em cada esquina. É uma coisa muito legal, é uma coisa que a gente não tem aqui e estamos retomando. Então, assim, você anda numa rua, você vê um monte de pequenas livrarias de um dono só, não é um CEO. Exatamente. Não é uma mega coisa, é uma... É um carinha que foi lá e abriu e vive daquilo. Eu acredito também que essas livrarias vão voltar. E negociar diretamente com essas pessoas, com essas pequenas livrarias, vai ser muito mais fácil. Você não vai conseguir a capilaridade de estar aqui, por exemplo, em São Paulo e colocar o seu livro no, sei lá, no Nordeste ou no Norte com a mesma facilidade. Mas não é um problema. Você conseguindo abranger a sua área, começando para uma área pequena e expandindo aos poucos, eu acho que é plenamente viável do médio ao longo prazo. muito possível. Eu também acho isso. E acho também, autores, considerem os livreiros que mantêm livrarias, pequenas e médias livrarias, considerem essas pessoas como possíveis eventuais aliados. Então, de novo, é legal fortalecer essas pessoas, ou seja, comprar livros nesses lugares, quando elas reabrirem, e pensar em fazer eventos, sim. Imaginando isso, em vez de, ah, eu quero estar em todas as livrarias do país ao mesmo tempo, considerar, de repente, negociar com livrarias pequenas, livrarias que conseguem sobreviver, ainda que elas atendam um público menor, mas ainda assim existem. Vai ser, realmente, eu acho que vai mudar o pique de negociação no futuro. Mas vamos ver.